Ela ultrapassa no momento em que ela consegue, de alguma forma, mexer com a estrutura da Câmara dos Deputados, mexer com a vida das pessoas, mexer com o sono de muitas organizações, tanto da PEC quanto do Guarani Kaiowá, contra os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que é um evento bancado pelos ruralistas. Então, de alguma forma, tudo o que está acontecendo hoje no país, a gente está vendo uma mobilização dentro e fora. Quando você vê a Câmara dos Deputados numa reunião da Comissão de Direitos Humanos apagando a luz durante uma vigília, durante uma reunião dos povos tradicionais, você vê que isso incomoda, a democracia se escurece a cada momento. No momento em que as pessoas, não só os indígenas, mas começam a entender que, se acontece com o indígena, vai acontecer com o quilombola, que vai acontecer com o caissara, que vai acontecer com o cidadão da cidade, que vai acontecer com o morador das comunidades e favelas de todo o país. A violação dos direitos está sendo para todos. Então, as ações digitais criam esses reflexos de novos pensamentos e ações. Rádio Jandê segue a seguinte premissa, é uma rádio cultural, etnocultural, fala de todo esse processo de 100% indígena, fala da questão do indígena pelo indígena. Ela tem uma relação social com vários povos da América Latina, povos da América do Norte e com outras populações. Ela hoje já passou dos 300 mil ouvintes. Nós temos um aplicativo, que é um player, que passou do mil. Aí fala assim, mil é pouco para um download. Não, mil pessoas que conseguem fazer a diferença. Então, assim, o fator de ser uma mídia web que chega nas aldeias, chega nas aldeias e fora das aldeias com os indígenas em contexto urbano, indígenas de todo o país, a gente tem que acreditar que realmente vale a pena ter uma mídia específica e lutar pelos povos indígenas todos os dias, todas as horas dos nossos dias.